Olá amigos, essas ideias já tem algum tempo, mas foram muito interessantes para o futebol, surgiram do rugby. Patrocinadores da Copa do Mundo de Rugby 2015 deram 9 ideias, você pode acessá-las no meu blog, clique na descrição dessa postagem, você tem o link para ele. Mas três me chamaram a atenção para o futebol e para a arbitragem. Primeiro, câmeras nos uniformes dos jogadores, a fim de que os telespectadores possam ter a mesma expectativa e visão de quem chutou uma bola. Você já imaginou uma transmissão onde você olha com a visão de um atleta? Um detector de concussões. A FIFA está muito preocupada com as batidas de cabeça e as concussões, não confundam com convulsões, são preocupações reais e importantes. Ter um detector seria maravilhoso, né? E uma câmera acoplada no microfone do árbitro, que quem esteja assistindo possa ter o mesmo ângulo do árbitro para entender o que foi marcado. A visão do árbitro seria a visão do telespectador. Coisas futuristas e mais interessantes. Para as demais sugestões, clique nessa postagem. Até mais.